Agora é vinte, a novidade é o seguinte Aquira do povo e Major Sandro, agora é vinte É vinte na cabeça, agora é vinte, agora é vinte Rio Grande da Serra e Aquira do povo, agora é vinte Agora é vinte, agora é vinte Aquira do povo e Major Sandro, agora é vinte Agora é vinte, agora é vinte Rio Grande da Serra e Aquira do povo, agora é vinte Agora é vinte, agora é vinte Aquira do povo e Maja Sandro, agora é vinte Vinte pra crescer, pra ser feliz, pra tudo melhorar Eu quero vinte, pode crer, ouvinte e ver Pra te dizer que a nossa vida vai mudar Agora é vinte, agora é vinte, agora é vinte Agora é vinte, agora é vinte E o grande da Serra e a Quira do povo, agora é vinte Agora é vinte, agora é vinte Aquira do povo e Maja Sandro, agora é vinte Podemos mais você, agora é vinte A novidade é o seguinte E o grande da Serra e a Quira do povo, agora é vinte